Em 29 de outubro de 1979, após as fortes chuvas que causaram grandes enchentes na nossa região, os radioamadores de Ipatinga resolveram se organizar e fundaram o PX Clube Coringa, clube dos operadores da faixa Cidadão e radioamadores do Vale do Aço. É o que conta Noé Pedro, um dos fundadores do PX Clube Coringa de Ipatinga. Olha, o PX Clube Coringa surgiu após os trabalhos na catástrofe de 79, onde Ipatinga ficou dependendo de todos os municípios, de todo mundo, a ajudar as pessoas, muita gente soterrada, mais de 40 mortos aqui em Ipatinga. E a gente trabalhou nesse evento como voluntário. Eu tive a oportunidade, com 19 anos também, estar ali sem experiência, pegamos experiência no próprio trabalho da catástrofe. Ficamos aí na beira do Ribeirão Ipanema, o Corro Taúbas e também no Rio Doce, nós com os equipamentos, com os rádios, com os carros equipados com rádio. Além da comunicação, nós também pegamos, tivemos que pegar cadáver, pegar pertenças de pessoas, animais e etc. E dali que surgiu um grande grupo de se reunir e montar essa instituição que está de pé até hoje, graças a Deus. O evento, que reúne os amantes do Rádio Amador, será realizado no bairro Novo Cruzeiro, em Ipatinga, e será aberto ao público. Então, no dia 24 desse mês, de 10 às 18 horas, estaremos ali no Novo Cruzeiro, próximo ali ao Bado Romero. Nós vamos ter uma atividade, vamos instalar todos os sistemas de rádio, que nós temos em vigor, para estar dando a demonstração a quem comparecer lá, correto? É o evento mais ligado às pessoas interessadas ao Rádio Amador, às pessoas que estão afastadas, que estão na ativa. E também, quem quiser participar, pode comparecer lá, que nós estaremos lá à disposição para estar dando a orientação e também todo o apoio, como falar, como aprender, como tirar a própria licença. Ainda segundo Noé Pedro, todos os protocolos sanitários serão respeitados e os participantes deverão usar máscara de proteção durante o evento. Vamos estar também zelando pela nossa medida sanitária. Todo mundo pediu o pessoal comparecer, comparecer com máscara. Vamos evitar o máximo lá de a gente não ficar aglomerado, um próximo ao outro, e aí estar atendendo as medidas sanitárias do nosso município. Os interessados a participar devem fazer contato no 9031-988-21-0161. Falar com Noé Pedro. Repórter Leide Anne Soares. E aí estar atendendo as medidas sanitárias do nosso município. E aí estar atendendo as medidas sanitárias do nosso município. E aí estar atendendo as medidas sanitárias do nosso município. E aí estar atendendo as medidas sanitárias do nosso município.